Pessoal, essa palestra, meu filho tá online demais, equilibrando o uso das telas no dia a dia familiar, tem como objetivo orientar vocês, pais, mães, cuidadores, responsáveis, educadores, sobre o uso das telas no nosso dia a dia. Por que, pessoal? Telas fazem e farão parte da vida de todas as pessoas do planeta, não tem jeito. Agora, qual é a dúvida? Quando eu devo introduzir as telas no mundo das crianças? Será que eu posso introduzir com menos de dois anos? Se eu não posso, quais os efeitos? Por que eu não posso? De dois até cinco, sete anos, quanto tempo de telas eu posso deixar meu filho exposto? Mais que sete anos? Enfim, várias dúvidas dos pais, espero, devem ser esclarecidas nessa palestra. Tchau.